Derek Lewis é de fato um personagem e tanto. Mesmo com 16 vitórias e 12 nocautes no UFC, e esses são recordes históricos, o cara foi bastante zebra em todas as lutas principais da carreira. E no UFC 265 de ontem não foi diferente. Contra o francês Cyril Ghani, um camarada que tinha apenas 3 anos de MMA e 9 lutas, o Derek Lewis com 4 vezes mais experiência era zebra na proporção de 3 para 1. Mas vale lembrar que contra Alexander Volkov, Curtis Blades, Francis Ngannou e Roy Nelson, por exemplo, ele provou que o mundo estava errado. Acontece que ontem não foi o caso, porque do outro lado do octógono havia um lutador tecnicamente muito superior. E não digo isso para ser cruel com o Lewis, que ainda por cima foi abraçado pela cidade onde reside, né? 18 mil pessoas o celebraram como herói no Toyota Center em Houston, Texas. Mas os números também não mentem. Em 14 minutos e 11 segundos, Lewis tocou o rosto do Ghani 8 vezes. 60% de tudo que ele lançou ficou no vazio. Já Ghani tocou o adversário 104 vezes e aterrissou 80% de tudo que lançou na direção da besta negra. Podem chamar de chato, frio, anticlimático, metódico, calculista ou qualquer coisa do tipo. Mas o fato é que o bom menino é um lutador de talento raro, ainda mais para o MMA. Ou é comum virar campeão interino do UFC com apenas 3 anos de esporte? É comum ser invicto no MMA, no kickboxing e no Muay Thai, exatamente na categoria em que um soco muda tudo? Ghani estava quase 10 quilos mais leve do que o adversário da vez. Ainda assim, ele atua com 112 quilos, mas se move como peso médio, na ponta do pé, sem cansar. Parece até uma versão 2 litros do Dominic Cruz. O cara troca nas duas bases, chuta com as duas pernas e está sempre fora de alcance quando o adversário ataca. Movimentação e manutenção de distância no estado da arte, assim como preparação física e a inteligência de não ser tocado de jeito nenhum por colegas pesos pesados. Não há briga, macheza, porradaria. É paciência, bate e sai, até que o adversário mais pesado cansa e seus jabs e chutes baixos começam a acumular. É nesse instante em que o Ghani se solta e parte para cima de forma mais agressiva para liquidar a fatura. Vejam bem, o peso pesado é historicamente nivelado por baixo, porque os caras não precisam fazer dieta nem bater peso e também não precisam de arsenal muito vasto, resolvem com poucos golpes. Peso pesado, atleta de elite, rápido e resistente, a gente conta nos dedos de uma mão. É um Cain Velasquez aqui, um Sip Miotic ali e agora um Cyril Ghani. Vejam bem, Derek Lewis sempre terá uma chance. Ele pode ser lento, ter poucas armas, mas o punch é tão grotesco que basta apenas um toque durante 25 minutos para ele vencer. Acontece que contra o Ghani ele nunca passou perto dessa chance, eles estavam a léguas de distância. O Lewis foi lindamente cozido ontem, não foi competitivo. E digo mais, contra um cabra que reúne todos esses atributos, tem 1,96 de altura e 2,08 de envergadura. Se você depender de um golpe singular, você tá morto. A grande questão no momento é se o campeão linear, Francis enganou, é uma versão desse powerpuncher do golpe singular também. Ok, mais rápido, maior, mais polido, mais dependente de um ou dois golpes específicos e que não consegue sustentar o mesmo nível de performance por muito tempo. Todos os vídeos que saíram deles dois fazendo sparring lá na França, nos tempos de MMA Factory, sugerem que a coisa ficava feia pro enganou. De novo, fazem 5 anos, não era 100%, eles não estavam calçando luvas de 4 onças, não era ao vivo pro mundo inteiro. Treino é treino, jogo é jogo. Nem tô aqui sugerindo que o enganou vai ser zebra, apenas faço perguntas. Se ele não nocautear um cara que nunca foi nocauteado, nem na trocação, o Francis tem volume de jogo pra vencer? O curioso é que nas principais casas de apostas, o Gani abriu como favorito, mas agora, nesse momento, eles já estão empatados. Abre aspas, performance impressionante do Gani, ele é um desafiante legítimo. Te vejo em breve, garoto. Quando você sabe, você sabe. Mandou, enganou no Twitter. De todo modo, os olhos de Dana White naturalmente brilharam, abre aspas. Hoje vimos o quão bom é o Gani, ele deu um seminário. Quem não acompanha MMA e viu essa luta pode ter achado que o Derek Lewis é um qualquer. E nós sabemos que não é o caso. Esse cara é de verdade, uma aberração da natureza. Ele, e enganou, será fantástico. Claro, o MMA acabou de ser legalizado na França, um mercado enorme, e o UFC, inclusive, fechou recentemente um contato legal com uma televisão de lá. E agora, dois ex-companheiros de treino, que têm cidadania francesa, pesos pesados do mais alto nível que o MMA já produziu, irão unificar os cinturões. Será que tá pintando aí o primeiro UFC em Paris? Eles devem se encontrar no início do ano que vem. E, claro, vai depender das condições do mundo, né, em relação à pandemia até lá. Mas o reinado do temido e intocável Francis enganou, que prometia ser longo e histórico, ganhou um capítulo dramático, porque apareceu um baita candidato à regicida. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais essa atuação impecável do Cyril Gani contra o Derek Lewis? Ele é o cara pra bater, o Francis enganou? Ou, ainda assim, vocês acham que o Predador nocauteia mais esse adversário? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo. Teve a live dos membros essa semana com a participação em vídeo de vocês. E semana que vem tem o vídeo que faço sobre comunicação e os bastidores do canal. Considere virar membro aqui, clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E desse mesmo UFC 265, rolaram mais duas resenhas. Falei sobre as vitórias de Vicente Luque e José Aldo Jr. E vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.